Declaro emboçado no cargo de presidente da república, senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. José do JK é meu primeiro filme solo. Eu tinha morado fora do Brasil de 1970 a 1976, no Chile e na França. Nesse país eu vi muitos filmes políticos, históricos, documentais, e eu queria fazer a mesma coisa do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a constituição da república. A resposta de Juscelino era a promessa de uma arrancada desenvolvimentista que realizaria uma administração de 50 anos em cinco. Eu quis entender esse fenômeno e contar um pouco a história desse mundo. Como é que o JK conseguiu que a ditadura dizia que não era possível conciliar desenvolvimento e democracia? O JK foi o presidente que mais desenvolveu o país, a democracia funcionando plenamente. E a melhor maneira que eu tinha para entender essa história é contá-la para outros. Juscelino, meu Brasil, o teu destino está nas mãos de Juscelino, está nas mãos de Juscelino.